Olá, eu sou o Dr. Charles, diretor clínico da Oralcim de Porto Alegre. Como vocês sabem, lembrando, vocês hoje têm à disposição duas Oralcim em Porto Alegre, uma na Azenha e outra na Auxiliadora. Para você que ainda busca o tratamento odontológico, quer fazer o seu claramento, sua estética, sua lente de contato, até mesmo seu implante dentário, pode ligar na Oralcim, ainda tem tempo de você fazer. 376-4343 ou então pelo WhatsApp 99951-4343. Estaremos abertos até o dia 23 à sua disposição, tá bom gente? Um grande abraço a todos e até a próxima!